E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Dessa vez é a dica do Serasa. Vamos aprender como ver o nosso score, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então, ele abaixado o aplicativo aqui no Google Play. Vamos abrir. Olá, seja bem-vindo ao papel Serasa. Consulta grátis ao CPF ou Serasa Score. Vamos lá. Próximo. Coloca suas cotidias. Tudo isso com segurança do Serasa. Vamos lá. Colocar o CPF. Você já tem cadastro aqui na Serasa. Então, vamos lá. Entrar pelo Facebook. Opa. No caso aqui, o nosso score está com 821 pontos, né? De mil. Vamos ver se é bom ou é ruim isso, né? Vamos clicar aqui na interrogação. Que tal entender o seu Serasa Score? Muitas empresas avaliam o seu score na hora de considerar financiamento, empréstimo ou crédito. Isso porque ele é uma pontuação de crédito que mostra para o mercado as chances de um grupo de pessoas, as chances de um grupo de pessoas com o mesmo perfil, atrasar uma conta em um período de 12 meses. Já sabem qual faixa o seu score está? Vamos ver lá. Do lado esquerdo é a pontuação Serasa Score. Do lado direito é o risco. Vamos lá. Então, para o alto e avante. Quanto maior o seu Serasa Score, mais chances do seu pedido de crédito ser aprovado. Cuide bem dele, né? Vamos ver lá. Se você está entre 100 a 199, você tem 93 de risco de atrasar a conta. É péssimo, hein? Vamos subir um pouco aqui. De 400 a 499, você tem 33% de atrasar a conta. Vamos subir mais. Vamos aqui no 800 e 899, onde eu estou, né? No caso, eu tenho 10% de risco de atrasar as contas. Então, quer dizer que eu estou no verde, então é bem difícil de eu atrasar, mas pode acontecer, né? E o jóia mesmo é esse aqui. De 900 a 100, você tem 5% de atrasar as contas. É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil de compreender, né? A pontuação aqui. Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe sempre no canal, hein? É nóis, Alain. Fui!